Desde pequeno eu convivi em família de músicos. O meu avô tocava violão clássico, a minha avó canta lírico. E isso passou pra minha mãe também, que também cantava, dançava. E é daí que vem a minha influência musical. Minha avó sempre cantou na igreja, sempre cantou em clubes de lazer. E quando eu ia pra lá, eu acabava cantando com ela. E como eu era criança, o pessoal gostava muito, né? Nossa, que bonitinho, o neto da Terezinha. Quando eu cresci, tive um pouco mais de idade pra poder trabalhar com meus pais. Comecei a fazer bateria, comecei a tocar guitarra e comecei a fazer contrabaixo com eles. E foi aí que eu comecei a ter contato com um público grande, e fazer festas, e fazer eventos. Depois de um tempo, eu fui pedir pra minha mãe mãe, eu posso cantar um pouquinho, uma música ou outra? E aí foi quando eu comecei a cantar um sertanejo que meu pai não cantava muito. E foi aí que realmente eu comecei a querer cantar. Olha isso! Agora é bom jogo. Agora é bom jogo. Agora vem, agora vem. Ai, que lindo! Ó, mas ser o último candidato também não é fácil, porque superar aquele painel ali... Pelo cabelo, acho que ele vai superar, sim, viu? Boa noite, gente! Boa noite! Meu nome é João Vilela. Sempre me diziam pra... Pô, se inscreve no programa, faz lá. E tal, eu falo, não, não tá na hora. Não, não tem... Isso faz muito tempo já. Esse ano eu decidi que eu... Mano, tinha que vir meter a cara mesmo. É isso aí! A música, ela sempre foi, e ela é a minha vida. Essa é a minha vida. Canta comigo! Canta comigo! Último do dia, um rock'n'roll pra não deixar os roqueiros aqui tudo enciumados, hein, Kati? A atitude, hein? Já chegou impressionante, hein? Será que esse cara vai passar ali, gente? No silent prayer for faith e party Pra cima! I ain't gonna be just a face in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out loud It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live my life It's my life My heart is like an open highway My heart is like an open highway Like Frank said I did it my way I just wanna live my life I just wanna live my life My heart is like an open highway My heart is like an open highway My heart is like an open highway Like Frank said I did it my way I just wanna live my life I just wanna live my life It's my life Muito bom, muito bom, mas muito bom João Vilela! Fechando mais uma eliminatória Prazer, cara Esgremeu Cara, arrebentou Obrigado Muito bom Agora, você também é produtor musical, né? Sim Faz um tempo já que eu estudo produção musical Tenho meu home studio Tô em desenvolvimento, né? Se você tivesse que escolher algum artista aqui pra produzir, assim Quem que você gostaria de produzir? Cara, o Igor Godoy é um deles aqui que Cara É uma inspiração pra mim, inclusive Pelo amor de Deus, acompanho o trabalho desse cara Pô, queria ter metade da voz que esse cara tem Esses drives, tudo isso que ele faz Putz Sou fã incondicional Vô junto! Igor, como é que é receber um elogio, assim? E depois eu quero ouvir também O que que você tem a dizer sobre a apresentação do João Parou Ficou lisonjeado Eu tô extasiado por João trazer o rock aqui pra esse programa É... Acho que rock é isso É atitude É chegar chegando Se jogar Tem uma galera que é contra o drive aqui Mas tem que rasgar mesmo, irmão É isso, certo? Mas tu trouxe o rock Você entregou demais E fez uma performance Demais Parabéns Obrigado Obrigado mesmo Érica Martins Curtiu a apresentação do João? Cantou com ele? Cantei com o João Adorei, João Achei incrível E eu gostei muito do que você falou aí no final Que você também é produtor Que você grava Eu acho isso super importante Também pro artista Até pra ter um controle maior, né? Em cima da obra dele E do que ele faz Ele poder também produzir Esse papo de rock morreu, gente É mó caretice Ah, que nada E a gente sabe que ele tá mais vivo do que nunca E você mostrou isso aqui nesse palco Parabéns Muito obrigado Muito feliz Ô, Canisso Como é que é ver um moleque de 20 anos Cantando rock'n'roll Produzindo rock'n'roll É culpa de vocês, né? Que fazem o rock'n'roll da melhor qualidade E vão inspirando essa galera, né? Espero que sim Olha, eu vou falar uma coisa pra você Adorei seu casaco, velho É da... Da... Figurino aí? É meu É seu? Vamos fazer um jogo depois? Bora, bora Bora Velho, você arrebentou, cara É difícil Essa é uma música difícil O Bom de Jovem Ele é conhecido pelos rasgados dele Você chegou lá, meu irmão Fica tranquilo Muito obrigado, cara Fico muito feliz mesmo Mesmo, mesmo E a gente não pode esquecer Que ele tem 20 anos de idade, né? Pelo que você mostrou aqui Olha, tem uma estrada linda pela frente Então agora é o seguinte Se o João fizer mais do que 98 pontos Ele vai ter a chance de ir pro duelo final E tirar a Heloísa da competição Preparado, João? Sempre Então vamos lá De olho no telão Pra saber quantos jurados cantaram com o João Quem fica no Canta Comigo? João ou Heloísa? No telão 87 jurados É uma pontuação muito boa Mas, João Não dá pra mexer naquele pódio ali Olha como é que tá aquilo ali, ó 98 Era o mínimo que você precisava Mas, meu irmão Absorve isso Porque você é bom Você canta muito Meteu as caras aqui E na vida a gente tem que ser assim, cara Você tem talento Meteu as caras E arrebentou E vai ter uma estrada maravilhosa pela frente Muito obrigado Obrigado mesmo Vamos aplaudir, gente João Obrigado, meu irmão Obrigado, gente Valeu O nosso top 3 está fechado